Enquanto Marius tá de roupa cara, ela tá com o manto sagrado Com a coroa na cabeça e na mão seu terço dourado É só ela, somente ela, a mulher que ilumina a minha vida Se não sabe de quem tô falando é da Nossa Senhora Amanhã Aparecida Se não sabe de quem tô falando é da Nossa Senhora Amanhã Aparecida Amanhã de manhã cedo, é que eu vou viajar Vou sair em Romaria pra chegar primeiro pra te visitar Peguei minha mochila, rezei o Pai Nosso e tô de partida Vou pagar uma promessa pra Nossa Senhora Amanhã Aparecida Cheguei no santuário, me ajoelhei no chão E agradeci a Maria, sua bondosa intercessão Nossa Senhora Aparecida, atendeu a minha oração Porque ela fala a nossa língua, é da nossa terra, é do nosso chão E se eu tiver de chegada mãe, ou se eu tiver de partida Vou pagar uma promessa pra Nossa Senhora Amanhã Aparecida E se eu tiver de chegada mãe, ou se eu tiver de partida Vou pagar uma promessa pra Nossa Senhora Amanhã Aparecida Vou pedir, vou rezar, pra Nossa Senhora me abençoar Vou pedir, vou rezar, abençoa minha casa e também o meu lar Vou pedir, vou rezar, pra Nossa Senhora me abençoar Vou pedir, vou rezar, abençoa minha casa e também o meu lar Amanhã de manhã cedo, é que eu vou viajar Vou sair em Romaria pra chegar primeiro pra te visitar Peguei minha mochila, rezei o Pai Nosso e tô de partida Vou pagar uma promessa pra Nossa Senhora Amanhã Aparecida Cheguei no santuário, me ajoelhei no chão E agradeci a Maria, sua bondosa intercessão Nossa Senhora Aparecida, atendeu a minha oração Porque ela fala a nossa língua, é da nossa terra, é do nosso chão E se eu tiver de chegada mãe, ou se eu tiver de partida Vou pagar uma promessa pra Nossa Senhora Amanhã Aparecida E se eu tiver de chegada mãe, ou se eu tiver de partida Vou pagar uma promessa pra Nossa Senhora Amanhã Aparecida Vou pedir, vou rezar, pra Nossa Senhora me abençoar Vou pedir, vou rezar, abençoa minha casa e também o meu lar Vou pedir, vou rezar, pra Nossa Senhora me abençoar Vou pedir, vou rezar